Jacaré, jacaré Escutar um eu te amo é bom Mas escutar o bravo é melhor No meio do automotivo Que eu catuque ela sem dó Não precisa de joia, para Pra namorar com ela Tem que ter um carro de sangue Pra te jogar com ela Jacaré, jacaré Moreninha gostosa Pelo bundão Dá mão nas joelhinhas Opa no chão Opa no chão Jacaré que tá A situação Opa no chão 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 Jacaré que tá Opa no chão Opa no chão O DJ que me falou manda um recado pras clientes Vai na mão patrão Vai na mão patrão Vai na mão gerente Vai na mão gerente Quer ir embora pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Nós é putão nós é safado O bonde só cachorrão Nós é putão nós é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão De sarro de baldurão Quando rebola teu bundão De sarro de baldurão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha ta orizada Rebolando pacodão Eu conhece o ditado Então deixa eu confirmar Conhece o ditado Então deixa eu confirmar Ajoelho CWB Ajoelho Vai ter que mamar Ajoelho Vai ter que mamar Vai ter que mamar Apoio 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 Mais louco do que o meu normal que já era ser louco Duplicando as doze de loucura e atitude As dama faz o teu, quer casar e pôs no fogo Quero todas elas, elas queiram do que o meu mundo Mais louco do que o meu normal que já era ser louco Duplicando as doze de loucura e atitude As dama faz o teu, quer casar e pôs no fogo Quero todas elas, elas queiram do que o meu mundo Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir o pô pra curtir um balde punk Na mulher da meu mano, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos a conhecer Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir o pô pra curtir um balde punk Na mulher da meu mano, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos a conhecer É uma novinha pra rua da... 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 Obrigado.